Para introduzir o conceito de bateria elétrica, ou comumente chamada de pilha, vamos viajar ao longo da história e conhecer cientistas e não-cientistas que trabalharam com a eletricidade, tornando possível a criação das pilhas que vemos hoje em dia. Olá, eu me chamo Milena Lautner Lopes e essa aula é sobre a história da pilha. Vocês já pensaram qual era o contexto histórico de criação da primeira pilha? Que cientistas e não-cientistas estão envolvidos? O que levou os cientistas a produzirem uma bateria? Para responder a essas perguntas, veremos relações entre ciência, cultura e sociedade. Diversos personagens históricos foram importantes para a construção e divulgação da primeira pilha. Houve controvérsias, análise da separação da água por eletricidade graças à criação da pilha, personagens femininas envolvidas com ciência, conceitos físicos que hoje em dia não usamos como conceito de fluido elétrico. Nos envolveremos na política de Napoleão e no idioma mais popular da época. Pensa só, hoje em dia um artigo científico em inglês ou em português sem mais impacto? Com certeza um em inglês, dada a alta quantidade de pessoas que lê nesse idioma. E isso também foi importante para o reconhecimento da primeira pilha feita. A época de confecção da primeira pilha elétrica é o século XVIII. Um momento cercado de debates que envolviam a eletricidade animal. Estudos relacionavam a eletricidade ao movimento muscular e outras questões fisiológicas, destacando-se os estudos com enguias e arraias elétricas, também chamadas de torpedos. Havia registros de intensos choques desempenhados pelo contato entre as arraias elétricas, intensos de Aristóteles. Durante o Império Romano, eram recomendados choques elétricos adivinando de uma arraia elétrica para se tratar dores de cabeça. Na Etiópia, a febre era tratada de forma similar. Influenciados por esses estudos primários, uma característica importante deste contexto histórico que estamos estudando foi a construção de instrumentos científicos, junto à difusão e adoção cada vez maior da prática experimental nas universidades, das palestras itinerantes, nas aulas particulares e nas demonstrações públicas. O iluminismo foi um movimento intelectual e filosófico que dominou o mundo com as ideias da Europa durante o século XVII e XVIII. O iluminismo incluiu uma gama de ideias centradas na busca da felicidade, a soberania da razão, e as evidências dos sentidos como as fontes primárias do conhecimento e ideias avançados como liberdade, progresso, tolerância, fraternidade, governo constitucional e separação da igreja e do Estado, tendo como influente pensador o René Descartes, muito estudado na física e na matemática e famoso pela frase Penso, logo existo. No século XVIII, para cada dezena de acadêmicos renomados, existiam centenas de outros praticantes da ciência fora das academias. Esses não acadêmicos produziram conhecimento científico e realizaram demonstrações ao público interessado. Nesse século, as palestras itinerantes sobre a filosofia natural, que eram pautadas na experimentação, tratavam de temas como mecânica, eletricidade e anatomia, alcançavam um grande público. O público era composto de filósofos, senhoras, médicos, artesãos, membros do clério, dentre outros. Não se limitava a uma atitude passiva. Muitos, estimulados pelos que assistiam, se dedicavam à construção de novos instrumentos e à reaplicação de experimentos. Dentre os assuntos de maior interesse científico para o grande público, se encontravam os estudos de anatomia e eletricidade. Graças às atividades práticas relacionadas à utilização da eletricidade na medicina, um termo foi cunhado no século XVIII, eletricidade medicinal. Eletricidade medicinal refere-se à aplicação do fluido elétrico no corpo humano, com a intenção de que o mesmo agisse como terapêutico. Notou que eu falei fluido elétrico? Você já ouviu falar sobre isso em alguma aula de física? Acredito que não. Pois é, no século XVIII se acreditava que a eletricidade era um fluido que passava de um corpo ao outro. Muito diferente, né? Experimentos que envolviam pessoas e máquinas elétricas foram amplamente difundidos nas palestras itinerantes. Dentre esses experimentos, alguns eram engraçados, servindo principalmente ao entretenimento, como é o caso do beijo elétrico, criado por Bose, professor da Universidade de Wittenberg, na Alemanha, conhecido pela sua invenção de engenhosos procedimentos para demonstração. A realização desse experimento, uma mulher tem que ficar disposta sobre uma plataforma de forma a permanecer isolada eletricamente. Então ela tem o seu corpo carregado eletricamente por uma máquina elétrica. Após, um homem da plateia era convidado a beijá-lo na boca. Quando o mesmo se aproximava dos lábios da mulher, uma forte faísca o acertava. Apesar de servir para o entretenimento, experimentos como esse poderiam gerar novas questões científicas. Por exemplo, o Johann Kruger, professor de medicina da Universidade de Hale, na Alemanha, relatou em 1744 que todas as pessoas que praticaram do experimento do beijo elétrico apresentaram pontos vermelhos em suas mãos que só desapareciam após algumas horas. Além disso, ele observou que a eletrificação produzia movimento muscular involuntário, e junto com seu discípulo divulgou que essas observações indicavam que a eletricidade poderia ser utilizada em tratamentos médicos relacionados à paralisia musculares. Entretanto, esse tipo de prática, a princípio, não recebia atenção dos acadêmicos e não era explorado pelos médicos em geral. Após alguma certa pressão, o crescente número de relatos favoráveis à prática e seu acolhimento por alguns acadêmicos não foram suficientes para uma aceitação completa da eletricidade medicinal. E a questão se tornou uma controvérsia. Um problema relacionado à prática com a eletricidade medicinal era que a dificuldade em se dosar o fluido a ser utilizado. Sendo assim, tornava-se importante o desenvolvimento de instrumentos capazes de controlar a intensidade dos choques elétricos. Em 1766, o Boticário de Londres, Dr. Lane, construiu um eletrômetro de descarga. Aparato que, segundo ele, poderia determinar com a precisão necessária a quantidade de fluido elétrico utilizado em um experimento. Em 1767, em uma carta a Benjamin Franklin, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, Lane descreveu a estrutura e o funcionamento do eletrômetro construído e foi apoiado por Franklin. No contexto da segunda metade do século XX, eletricistas com as mais diversas formações se dedicaram a questões da natureza, da eletricidade e seu papel em diferentes situações. Nesse contexto, uma das questões que se colocava referia-se à diferenciação entre a eletricidade obtida pelas máquinas eletrostáticas, a eletricidade ordinária e as provindas de relâmpagos e presentes na atmosfera, a chamada eletricidade atmosférica. Outra questão referia-se à tese de que haveria uma eletricidade animal, uma eletricidade que era própria de corpos vivos. Evidências experimentais que apoiavam a tese de que a eletricidade ordinária e a eletricidade atmosférica deveriam ser iguais apontavam a eletricidade como uma força da natureza que exercia o poder sobre a vida e a morte. Poucos anos após Lane construir um eletrômetro, outro instrumento se destacou no contexto da eletricidade medicinal, o eletróforo. O eletróforo é uma espécie de condensador que é capaz de se manter eletrizado por longos períodos de tempo. Esse era um aparato de fácil manipulação e permitia eletrizar outros corpos. O primeiro eletróforo é contribuído a Alessandro Volta, no ano de 1775, quando descreveu o seu eletróforo perpétuo. Os princípios físicos que deram origem ao aparato foram discutidos nos anos anteriores por outros pesquisadores e estudiosos da eletricidade. Carecendo de uma explicação teórica, Volta concluiu, com base no funcionamento do instrumento, que nada real, apenas uma espécie de força, poderia passar pelo dielétrico. Senão, a eletricidade se instiguiria do eletróforo através do isolante. Reflexões acerca do papel dos condutores isolantes na busca de uma explicação teórica para o eletróforo começaram a suscitar questionamentos sobre a existência ou não de uma eletricidade atmosférica. Em resumo, os estudos acerca da eletricidade atmosférica não davam conta de explicar o eletróforo. Porém, o eletróforo, de maneira similar, ampliou a atenção nos estudos sobre a eletricidade, em especial, sobre a eletricidade aplicada a fins medicinais. O médico inglês George Ford disse, em uma carta, relato que podemos chamar de um estado de arte dos estudos relacionados a um movimento muscular naquele contexto. Ele disse que o agente causador do movimento era algo inerente aos animais, o denominado espírito animal, transmitido do cérebro aos músculos através dos nervos. No contexto dos estudos que envolviam eletricidade e fisiologia, voltamos nossa atenção a Luigi Galvani, que em 1759 se formou em medicina na Universidade de Bolonha. O ensino oferecido no curso de medicina da Universidade de Bolonha se pautava em geral sobre um conhecimento que era tido como obsoleto por muitos que se dedicavam aos novos estudos da área. Nessa, em outras universidades da época, era considerado dever dos professores ensinar o conhecimento estabelecido, não sendo permitido focar nas questões científicas entendidas como em aberto. considerava-se que ensinar coisas mais atuais confundiria os estudantes e, portanto, não seria proveitoso. Assim, no intuito de ensinar e investigar novos temas que emergiam naquele contexto, era comum alguns professores ministrarem aulas em suas próprias casas, locais em que eram mais livres para discutir as temáticas desejadas. Apesar de estudar na Universidade de Bolonha apenas as teorias bem estabelecidas, em contato com esses professores, Galvani teve aulas fora dos muros das universidades e, através delas, conheceu questões contemporâneas a respeito da fisiologia animal. Após se formar na universidade, Galvani continuou a ter contato com muitos desses estudiosos, como foi o caso de Giovanni Galli. Eu não achei uma foto do Giovanni para mostrar para vocês, mas o Galvani acompanhou o Galli em várias cirurgias e em hospitais locais, o que contribuiu para a sua formação prática. Galli foi tão importante para a vida de Galvani que, em 1782, o Poço de Galli, na Universidade de Bolonha, passou a ser ocupado por Galvani. Galvani estudou ossos, rins, vias urinárias, órgãos e a audição dos pássaros e, na década de 1770, começou a estudar os músculos, focando na estimulação e paralisia dos membros. Ele se utilizou de técnicas antigas, mas também incorporou novas técnicas ao aperfeiçoamento de algumas já existentes. Nesse caminho, ele trabalhou com a Rã como sujeito de pesquisa e a eletricidade como estimulante. Para ele, experimentos com animais eram fundamentais para se compreender as fisiologias animal e humana. Na divulgação e produção dos estudos de fisiologia, o estudo do corpo humano encontrava seu lugar nos anfiteatros de anatomia, sendo Bolonha um dos primeiros locais a estabelecer essa tradição, a partir de anfiteatros desmontáveis, e em 1649, com seu primeiro anfiteatro permanente. Nesse contexto, os anfiteatros de anatomia difundidos pela Europa eram locais de demonstrações e exibições, que atraíam um grande público. Na Holanda, um dos fatores que contribuía para o interesse do público, além dos aspectos científicos, era a existência de fortes crenças religiosas relacionadas à prática de dissecação em cadáveres humanos, que possibilitaria desvendar o trabalho magnífico de Deus e a condição humana na forma mais visceral. Mas a anatomia carregava implicações que iam além do resultado pela teologia e pela ciência, recaindo sobre a hierarquia social e cultural. Existiam banquetes e festividades para comemorar a aquisição de cadáveres, o que reafirmava o status social daqueles que participavam da Guilda de Cirurgiões. Entre 1613 e 1794, diversos artistas produziram pinturas, tendo por cenário as aulas de anatomia, destacando o status social dos participantes da guilda. No início da década de 80, Galvani dedicou esforços a desenvolver experimentos que o auxiliassem a investigar a estimulação de nervos e músculos. As técnicas utilizadas estão descritas na sua obra, que é um nome italiano que eu não sei falar, mas eu vou deixar o nome aqui na tela para vocês. Os vários experimentos que conduziu no desenvolvimento desse trabalho receberam o auxílio de seu sobrinho, Camilo Galvani, que trabalhava no Jardim Botânico da Universidade e de sua esposa, Lúcia Galvani, que frequentemente auxiliava nas pesquisas do marido e na revisão de seus textos. Lúcia Galvani recebeu boa instrução em assuntos como história e religião, além de estudar latim e italiano, algo comum para as mulheres da alta classe na época em Bolonha. Além disso, ela havia adquirido interesse em ciências e participado de encontros e discussões sobre assuntos relacionados, que aconteceriam nos salões da Bolonha, espaço frequentado pela aristocracia da época. Bolonha se destacava pelas muitas mulheres aprendizes, mulheres em posição social, igual a da Lúcia, com formação semelhante que trabalhava em laboratórios de parentes. Apesar de, em sua maioria, as mulheres aprendedoras acabaram por ocupar uma posição periférica na produção científica, dando suporte aos maridos e parentes. Encontramos exemplos daquelas que conseguiram construir uma carreira científica pública, tal como a física experimental Laura Bassi, que obteve seu título de doutorado e se tornou professora da Universidade de Bolonha. Assim, com o apoio de sua mulher e de seu sobrinho, Galvani desenvolveu experimentos e destacou ter observado que rãs penduradas em um terraço ao céu aberto, em grades de metal, por ganchos de ferro acoplados às suas medulas espinhais, sofriam contração muscular. Essas contrações ocorriam não apenas durante tempestades, mas também em condições meteorológicas mais estáveis. Para explorar esses resultados, ele, como destaque em sua obra, desenvolveu experiências dentro de sua sala. Em uma dessas experiências, colocou uma rã em um prato de metal e pressionou um gancho de ferro contra ela, observando contração muscular. Verificou que ao colocar um isolante elétrico entre o nervo e o músculo, a contração não mais ocorria. Apoiando-se em trabalhos do período, Galvani argumentou que, para ocorrer as contrações observadas, era necessário produzir uma espécie de desequilíbrio elétrico nos órgãos do animal ou nos metais usados. Porém, em outubro de 1786, Galvani, em um artigo não publicado, escreveu que seus estudos o levaram a acreditar que os efeitos observados estariam relacionados aos animais e não aos metais. Os argumentos de Galvani que apanhava essa defesa foram publicados somente cinco anos depois dessa afirmação. já agora com um arcabouço de evidências mais abrangente. Em resumo, as principais conclusões apresentadas por Galvani em seu tratado de 1792 apontavam para a contração observada com as rãs, que ela ocorria quando um músculo era interligado ao nervo correspondente, através do arco formado por condutores elétricos, e que o efeito era mais forte se esses condutores fossem de materiais distintos, sendo que, se o nervo estivesse envolto por material metálico, a contração se tornava ainda mais intensa. Análises experimentais de Galvani foram constantemente usadas por ele para sustentar a tese de existência de um fluido animal, diferente da eletricidade ordinária, a denominada eletricidade animal. Os apontamentos advindo das publicações de Luigi Galvani criaram um grande entusiasmo na comunidade científica, pois foram considerados de grande relevância para a discussão que se tratava há décadas acerca da natureza da eletricidade animal, ou do espírito animal. Esse entusiasmo se traduziu em ampla reaplicação dos experimentos descritos por Galvani. Como era fácil de replicação, os experimentos se popularizaram bastante, o que levou a uma grande dizimação das rãs na Itália e, em seguida, por vários lugares da Europa. Apesar dos trabalhos de Galvani se espalharem rapidamente na Europa, as suas conclusões não foram aceitas por todos. Alguns desacreditavam da proposta de uma eletricidade animal. Análises dos experimentos com a rãs naquele contexto dividiam-se em dois grupos. O grupo dos fisiologistas que desconsideravam a rã em si como um objeto de estudo e o grupo dos físicos que consideravam a rãs apenas como instrumentos que tinham por função medir e detectar efeitos elétricos. Alessandro Volta trabalhava nessa segunda perspectiva e olhando para a rã como instrumento de medida. Em conjunto com o italiano Bassiano, desenvolveu um programa de pesquisa que envolveu a comparação dos instrumentos rã e a garrafa de Leiden. Os estudos de Volta apontaram para uma nova interpretação dos experimentos apresentados por Galvani. A proposta era que a ação elétrica era gerada a partir do contato dos metais. Essa interpretação de Volta foi considerada adequada em diferentes fóruns. Na Royal Society, por exemplo, a qual Volta era um membro e lograva de reconhecimento, os trabalhos de Galvani foram apresentados em 1793 a partir da interpretação desenvolvida por Volta. A dinâmica de comunicação do conhecimento científico produzido pelos colegas influentes desempenhou um papel de destaque nesse século. No entanto, é importante ressaltar que as análises de Volta não convenceram a todos. Voltando mais para a vida do Alessandro Volta, nós sabemos que ele nasceu em Como, na Itália, e era membro de uma família conservadora adivina da aristocracia lombarda. Seu pai passou muitos anos junto à comunidade jesuíta e morreu em 1756, enquanto Volta ainda era criança. Após o falecimento do seu pai, Volta, duas irmãs e sua mãe passaram a viver com seu tio. Aos 15 anos, Volta começa a estudar como interno em um colégio jesuíta em Como e no ano seguinte vai para um seminário na mesma cidade. Antes dos 15 anos, Volta foi educada em casa, o que era comum naquele período pelo seu tio, que havia estudado Direito e Medicina. Além disso, ele provavelmente recebeu a instrução educacional de algum dos sacerdotes que eram próximos de sua família. Nesse período, Volta se aproximou de conteúdos científicos e literários, apesar de aparentemente não ter recebido boa formação em Matemática e Física, que não recebia muita ênfase nas escolas por onde passou, o jovem Volta, por seu interesse, estudou trabalhos científicos, principalmente voltados à eletricidade. Aos 20 anos, Volta começou a utilizar o laboratório que Júlio construiu em sua própria casa. O laboratório contava com uma ampla gama de equipamentos para uso em pesquisa nas áreas de Física, História Natural, Meteorologia e Artes, além de possuir um bom acervo de livros. Júlio foi o primeiro a construir um para-raios em Como, em 1768. Volta começou a se dedicar mais aos estudos de eletricidade em 1769, quando publicou uma carta na qual defendeu que fenômenos elétricos poderiam ser explicados a partir de forças de atração, baseando-se assim numa concepção newtoniana. O engenheiro e matemático italiano Paolo, cuja grande rede de comunicação com a nobreza lombarda garantia recursos e reconhecimento científico, em 1771, aconselhou Volta a empenhar maiores esforços no trabalho com instrumentos e não se embrenhar tão profundamente nas controvérsias teóricas. Apesar dessa advertência, o Volta não abandona por completas discussões acerca de suas teorias para as propriedades elétricas baseadas na tração. Mesmo assim, o Volta se dedicou mais aos instrumentos elétricos. As discussões desenvolvidas por Volta e seus trabalhos de instrumentalização, principalmente por desenvolver instrumentos precisos para medir grandezas relacionadas à eletricidade, conquistaram um grande reconhecimento e sua rede de comunicação se expandiu. Em 1778, se tornou professor da Universidade de Pávia e ocupou a cadeira de física e física experimental, onde continuou a desenvolver seus trabalhos em instrumentação e eletricidade. Após se tornar professor da Universidade de Pávia, Volta, impulsionado por razões científicas, viajou para locais na Europa. Com as viagens, ele quis conhecer novos instrumentos científicos e se aproximar de outros cientistas. A utilização e difusão de instrumentos científicos, em especial aqueles relacionados à eletricidade, estavam muito presentes na Europa do século XVIII. Após as publicações de Luigi Galvani acerca dos experimentos com Huss, no início da década de 1790, Volta desenvolveu trabalhos a partir de réplicas desse experimento e surgiu a conclusões do anatomista italiano, ao considerar que os corpos das Huss produziam um tipo especial de eletricidade. No entanto, ao longo da condução dos experimentos com Huss, direcionou seu foco para os metais usados no arco condutor, uma vez que o efeito era mais intenso quando os metais que formavam o arco eram diferentes. Em maio de 1793, Volta escreve uma carta na qual afirma que os efeitos elétricos observados por Galvani não poderiam ter outra causa senão eletricidade ordinária e que nervos e tecidos teriam apenas um papel passivo de conduzi-la. Confrontar essas conclusões com os experimentos realizados gerava um problema, pois naquele contexto não havia nenhum aparato, além de tecidos vivos, capaz de medir pequenas intensidades de efeitos elétricos. Dessa forma, efeitos provenientes das rãs ou de um par metálico isolado dificilmente eram detectados. Volta se dedicou a esse problema em 1796 e desenvolveu um condensador sensível aos efeitos de um par metálico. O instrumento consistia em um eletróforo com um isolante fino entre duas placas. Com esse instrumento, Volta detectou efeitos elétricos provenientes de pares de prata e zinco conectados por um condutor úmido. Ele atribuiu esse efeito elétrico à diferença entre as atrações elétricas produzidas pelos metais. A partir dessa informação, alguns historiadores inferem que Volta acreditou que a discussão acerca da natureza da eletricidade animal chegava ao fim e que suas hipóteses haviam sido comprovadas. Todavia, apesar da reprodução do experimento ser algo simples e que não exigia grandes perícias técnicas ou conhecimentos teóricos, replicar alguns dos efeitos relatados por Volta em sua experiência não foi algo simples e muitos pesquisadores não conseguiram obter os mesmos resultados divulgados por ele. Com vistas a melhorar as observações pretendidas, Volta se utilizou de vários pares de prata e zinco conectados em série, o que, a princípio, não levou a maiores efeitos do que os obtidos com um único par. apesar do aparente sucesso, ele não abandonou a ideia de empilhar pares de prata e zinco e assim trabalhou em várias possibilidades de empilhamento e é justamente do empilhamento de metais que surge o nome pilha. Após reformular seus estudos e tomar conhecimento de outros trabalhos sobre os instrumentos científicos, tais como do engenheiro inglês William, Volta construiu um arranjo que consistia de placas metálicas e condutores não metálicos, de tal forma a unificar o efeito individual de cada par zinco e prata. Nessa perspectiva, ele desenvolveu outro arranjo baseado em copos de água salgada, interligados por condutores metálicos que, segundo ele, era capaz de gerar efeitos elétricos. Isso seria a primeira pilha molhada da história. Importante destacar que Volta escolheu a Royal Society para divulgar sua pilha. Essa escolha é incompreensível na busca por reconhecimento e difusão de pesquisas acadêmicas naquele período. Naquele contexto, as sociedades e academias tinham um papel crucial no estabelecimento e divulgação do conhecimento científico, e Londres constituía um excelente ponto de partida. O prestígio dessas academias teve impacto também nos formatos de divulgação do conhecimento, principalmente no que diz respeito às línguas de comunicação, nas quais merecem destaque o inglês e o francês, sendo que esse último idioma escolhido por Volta para o seu anúncio na Royal Society. Em 20 de março de 1800, Volta enviou para o então presidente da Royal Society, Joseph Banks, uma carta em francês que seria a primeira das duas partes sobre seus estudos iniciais com a bateria, que viria a ser conhecida como pilha de volta, enquanto Banks aguardava a segunda carta para comunicar oficialmente as investigações de volta para a Royal Society, ele apresentou os resultados contidos na primeira carta para um pequeno grupo de associados. Entre esses associados se encontrava Anthony, cirurgião do hospital West Minister, que acompanhado de William, começou a produzir experimentos utilizando o aparato que reproduziram. A partir desses experimentos produzidos antes da publicação dos trabalhos de volta, Anthony e William observaram o efeito não obtido por volta, a decomposição elétrica da água, conhecida como eletrólise. Apesar de não publicarem seus resultados oficialmente, Anthony e William realizaram demonstrações que fizeram com que Thomas, professor de química, tomasse conhecimento e acabasse por apresentar em 28 de maio de 1800 o experimento da eletrólise da água, a Royal Institutio. E olhem só, a apresentação do Thomas chamou a atenção de um jornal de circulação popular, Morning Chronicles, que publicou o experimento de Thomas e uma sucinta descrição do instrumental utilizado para conduzir a eletrólise, incluindo também uma descrição da pilha. A estrutura da pilha desse interfato era muito simples de ser reproduzida. A mesma foi amplamente replicada e divulgada meses antes da publicação original da Royal Society em setembro de 1800. A pilha de volta foi largamente acolhida por muitos cientistas e leigos, que se apropriaram do aparato sem necessariamente discutirem a causa pela qual era gerado o efeito elétrico. Essa figura aqui indica os principais locais e épocas de divulgação do aparato a partir de Como, na Itália e Londres. A difusão da pilha voltárica foi acompanhada de dúvidas a respeito do seu funcionamento. Por exemplo, a eletricidade gerada por atrito apresentava efeitos de repulsão e atração, efeito que volta sem sucesso se empenhou em obter com a pilha. Esse fato gerou dúvidas a respeito da correlação entre a natureza dos efeitos advindos dos estudos galvânicos e dos estudos de volta e da eletricidade estática. Outra publicação de volta de 1801 contribuiu com a difusão. Nessa publicação, volta apresentou uma versão da pilha contida em caixas, que segundo ele, seria voltada para filósofos naturais viajantes. E essa foi a primeira pilha seca da história. Os contatos e a rede de influência de volta também tiveram importante impacto na divulgação e difusão do seu aparato. Em 6 de novembro de 1801, em Paris, Ferdinando, representante da República Cisalpina na capital francesa, apresentou volta a Napoleão Bonaparte. Napoleão, que sempre mostrou interesse pela ciência, participou das apresentações científicas realizadas por volta. Naquele contexto, Napoleão buscava ampliar seus poderes pela Europa e reconheceu a representatividade política de volta, que era italiano e reconhecida em grande parte da Europa, como uma possibilidade interessante para sua legitimidade e território italiano. Em 9 de novembro de 1801, Napoleão recompensou volta com uma medalha de ouro, pela construção da pilha e sua contribuição acerca da controvérsia sobre o galvanismo. A partir daí, o trabalho de Alessandro volta se tornou ainda mais conhecido e Napoleão utilizou a figura de volta com propósitos políticos. Um consenso sobre a discussão acerca das causas e efeitos produzidos pela pilha de volta não foi alcançado nas primeiras décadas de divulgação do aparato. As explicações para os efeitos da pilha recaíam sobre duas visões principais. A primeira teve como adeptos os que a defendiam ser a eletricidade gerada pelo contato entre diferentes metais. Volta se enquadrava nesse grupo. Já a segunda remetia às explicações químicas. Muita informação foi despejada nesse vídeo, então vamos recapitular um pouco do que foi visto. Bom, historiadores dizem que a primeira bateria elétrica foi construída por Volta e cunhada de pilha de volta. No momento em que Volta construiu a sua pilha, a eletricidade era de grande interesse e considerava-se necessário compreender a natureza do fluido elétrico em diversos fenômenos elétricos, como manifestado na atmosfera, nos animais ou em um raio. Essa discussão acerca da natureza do fluido elétrico engloba a controvérsia entre Alessandro Volta e Luigi Galvani. Galvani, investigando contrações musculares em rãs que eram postas em contato com mentais, interpretou o fenômeno como sendo causado por um fluido invisível, chamado de eletricidade animal. Por outro lado, Volta acreditou os fenômenos observáveis à eletricidade ordinária, que seria produzida pelo contrato entre diferentes metrais, o princípio básico da pilha de Volta. A pilha, aterfato construída em 1800, foi rapidamente difundida, o que levou à sua popularização e apropriação por acadêmicos e não acadêmicos, principalmente questões relacionadas ao uso dela na eletrólise da água, que é uma aplicação, que é a decomposição da água em oxigênio e hidrogênio por efeito da passagem de uma corrente elétrica pela água. Notamos durante a aula a popularidade de Volta, o apoio familiar de Galvani, as oportunidades e conselhos de diversas pessoas na vida dos dois. A política e a cultura da época influenciaram de modo decisivo para que pudesse ter um crescimento da construção de instrumentos, as palestras itinerantes, as demonstrações em público e a controvérsia entre esses dois cientistas. Também vimos que cientistas podem não construir uma explicação final. Essa explicação prévia pode ter muitas imperfeições, como o descuido em analisar os metais pelo Galvani e a falta de uma explicação teórica pelo Volta. Essa aula foi muito baseada no artigo Práticas Científicas e Difusão do Conhecimento sobre a Eletricidade no século XVIII e início do século XIX, Possibilidades para uma abordagem histórica da pilha de Volta na Educação Básica, escrito por Wagner Stadeu Jardim e Andréa Guerra. Esse artigo está nas referências. E se você ficou interessado e quer saber mais sobre as pilhas, eu vou deixar na descrição a aula que trata da pilha conceitualmente. Assim como deixarei os materiais extra para quem quiser se aprofundar nos seus estudos. Espero que esse vídeo tenha mudado seu olhar sobre a ciência e a física. Tchau, tchau!